Olá a você, meu nome é Penha Cristina Moldes, sou terapeuta holística aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, atuo também na área de emagrecimento como coach. Eu atendo presencial aqui nos Estados Unidos, principalmente idosos. E a minha grande dificuldade em atuar com as pessoas aqui presencialmente era justamente fazer um bom diagnóstico para poder realmente ajudar essas pessoas a ter um tratamento, primeiramente diferenciado e com resultados precisos. E eu encontrei a Raquel através de um link que uma pessoa compartilhou em um grupo do Telegram. Eu assisti a primeira aula da Masterclass dela, eu super me identifiquei com a Raquel porque ela tem uma sutileza de falar sobre a medicina chinesa com uma clareza tão grande que seria quase que impossível a pessoa, primeiro, não se apaixonar pelo jeito dela e, segundo, não entender o que ela está passando para a gente. A minha grande dificuldade era, primeiro, fazer um bom diagnóstico com os meus clientes e, segundo, é entender sobre a medicina chinesa porque não é uma coisa muito fácil de se entender já que a gente tem essa mentalidade ocidental para a gente trocar isso, ver isso de um outro ângulo Para mim, eu estava tendo uma dificuldade muito grande com os outros cursos que eu estava fazendo Inclusive, eu tenho um aqui que eu faço em inglês para poder ter a certificação aqui e poder atuar de forma legal E a Raquel, com o trabalho dela, está sendo maravilhoso Tanto o curso quanto a mentoria está sendo demais Ela dá um apoio perfeito E eu só tenho que agradecer porque agora eu consigo realmente Já estou no começo dos meus atendimentos Porque antes eu atendia e, muitas vezes, eu deixava de cobrar por vergonha de não ter uma ferramenta, um jeito de poder diagnosticar de forma correta os meus clientes E hoje eu sou uma pessoa, uma profissional que estou tendo mais confiança na hora do atendimento E estou podendo cobrar o valor justo Eu gostaria de agradecer, Raquel, a você pelo apoio que você tem dado a mim E a todos os alunos do curso Um forte abraço para você, Raquel Por você ter sempre ser essa pessoa iluminada E a todos os alunos do curso E a todos os alunos do curso